Vivemos um novo tempo, com mais amor e cuidado ao próximo. Por isso, nosso compromisso por dias melhores é a atenção e o carinho com nossos alunos, pais e colaboradores. Dar valor à saúde é a certeza para o bom aprendizado e o nosso contato será com muitas novidades. As entradas das escolas contam com espaços de desinfecção, com tapete sanitizante, tótens com álcool em gel e aferição de temperatura. O uso de máscaras é obrigatório em todas as instalações e a higienização dos ambientes está reforçada. As áreas externas e internas contam com espaços sinalizados para o convívio de todos, com marcações horizontais e verticais e os bebedouros foram adaptados para o uso de garrafas. Além disso, as cantinas seguem os protocolos de distanciamento e higienização. Tudo foi pensado com muito planejamento e sempre garantindo o bem-estar para todos. As salas de aulas foram adaptadas para receber um número reduzido de educandos. É preciso cumprir o distanciamento físico, tanto nas áreas externas quanto internas, mas temos a certeza de que nossos corações estão bem próximos. Juntos, vamos construir novos passos em direção ao aprendizado. Bom mesmo é ser salesiano!